Olá, boa noite, um bom final de tarde a todos. Hoje, quarta-feira, 13 de novembro, finalmente um dia lindo, porque após um começo de semana bem atípico, com índices de chuvas bem acima da média, a população de Porto Alegre se viu assustada com os alagamentos, com a sujeira das ruas e as consequências destes eventos todos. Até quando, até onde melhor vai a nossa responsabilidade como cidadãos e quais os deveres das autoridades em casos como estes? A gente deve ficar preocupado com o perigo potencial desses problemas ambientais, com a nossa saúde, com a saúde das futuras gerações? É o que nós vamos refletir no programa de hoje. Nós estamos recebendo a presidente do Instituto Venturi para Assuntos Ambientais, professora de Fundamentos do Planejamento Ambiental, Arlinda César. Estamos recebendo também a coordenadora da A3P, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente, a Ana Carla Almeida. A gente reforça que no começo do programa, você que está nos assistindo, participe do Cidadania, mande a sua sugestão, a sua pergunta, ou pela nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Ou então, agora, ao vivo, envia sua pergunta pelo 3230 1530, ou a sua consideração, a sua opinião sobre o assunto. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. A Ana não estava em Porto Alegre, estava em Brasília, segunda-feira, mas Arlinda, ficou muito assustada. Super assustada, né? Eu moro num condomínio cheio de árvores e aquilo balançando, enfim, todos os eventos. Não trabalhamos no Instituto, claro, ninguém conseguiu, porque a Padre Cassic estava interditada, enfim, muitos problemas. E o Instituto Ventura é no centro histórico, então... Imagine. E parece que cada vez isso vai ser, assim, um pouco mais assustador, né? Na opinião de vocês, o que que contribui, o que que nós, qual é a nossa parte de cidadãos em eventos como esse, seja na questão do lixo, seja na questão de pensar mais o meio ambiente? Vocês que trabalham com gestão ambiental. Agora, colocando, assim, a gente no seu quadradinho, né? Pois é. Nós temos participação nisso? Nós temos, temos, temos sim. Temos alguma participação. Na verdade, são tantas as mazelas, né? Todos nós temos. Vamos dizer assim, agentes públicos e nós, como cidadãos, temos sim. Não, porque a gente sempre acha, eu comecei com cidadão, porque a gente sempre acha que, assim, há o poder... É problema do governo. É problema do governo, é problema da administração, é problema... Claro que sim, né? Mas e aí a gente vai vendo, mas por isso que eu comecei com cidadão. É um problema de educação, um problema de cidadania. Aliás, o seu programa traz isso, né? Um bom cidadão, ele não joga lixo na rua, ele consegue cuidar dos seus restos, porque ele sabe que ele vive numa comunidade. E as suas ações no dia a dia, certamente, vão atingir os demais. Então, essa questão recorrente de Porto Alegre, não só Porto Alegre, região metropolitana e outras cidades, né? Do Brasil, você vê que tem sempre o mesmo problema. Ah, os bueiros que entopem, a questão do lixo e a gente paga um preço super alto. E, às vezes, pagam pessoas que fazem até o seu dever de casa, mas muitos não estão fazendo. Aí, da parte, vamos dizer assim, da gestão pública, dos gestores públicos, falta a comunicação, falta a educação, né? E vamos colocar bem claro, né? Educação ambiental faz parte da educação, do processo de educação. É um processo e, como todo processo, leva muito tempo. Então, assim, a gente está fazendo isso na escola, né? Não exatamente como deveríamos, porque a lei que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental é de 99, né? E muitos estados e municípios não têm ainda os seus programas de educação ambiental. Nossa, lá se vão quase 15 anos. Exatamente. Então, ficam ações isoladas, né? E não um programa consistente e contínuo como deve ser. A gente está educando crianças, jovens, para um futuro. Mas quem está tomando a decisão hoje são os adultos. E são os adultos que, na sua maioria, independentemente do cargo que ocupe, do nível de escolaridade, é impressionante a falta de cidadania. É impressionante a falta de educação. Não conseguem cuidar dos seus restos. Não querem saber, querem esconder, jogar para lá. Então, assim, agora nós temos um marco legal, né, Ana? Temos um marco legal, que é a 12.305, que deixa isso muito claro. Que é do Plano, né? É a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E traz a responsabilidade compartilhada como inovação. Então, todos nós temos responsabilidade em cuidar dos nossos restos, né? Mas é um plano que foi debatido em todo o país, né? Exatamente. Como é que ele pode ser aplicado? E aí